Escapando sem as alas 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 Percebi, mas eu fiz o maldade, sabe o que eu escolhi? Se sim a passar, nesse mundo que eu criei, não deixa de ser eu caminhar Escapando sem as asas, machucado, eu espero nas caídas da ilha que eu construí Viu o mundo, mas eu andava em seu braço, e você se estranha ao lado, eu não percebi Viu o mundo, você se estranha ao lado, eu não percebi